Bem-vindos ao Sao em Nutri. Hoje a gente vai falar sobre melatonina e exercício físico. Você já ouviu falar em melatonina? A melatonina, ela é um hormônio, é uma molécula neuroendocrina que ela é sintetizada lá na sua glândula pineal. A síntese ocorre a partir do triptofano, principalmente na ausência de luz e no período noturno. Essa molécula foi vista pela primeira vez em bois, em bovinos. A partir disso, investigou-se sobre a sua real função no organismo. Então os estudiosos, os pesquisadores, observaram que a melatonina teria uma função muito importante na modulação do seu ciclo circadiano, do seu ciclo sono-vigília. A gente vai falar isso numa aula separada sobre o ciclo circadiano, mas para vocês entenderem um pouco o que é o ciclo circadiano. Imaginem só seu organismo, todas as funções que ele está exercendo naquele momento, a fisiologia do seu organismo, o metabolismo das células, transporte de nutrientes, metabolismo de nutrientes, obtenção de energia, tudo que está ocorrendo, síntese de hormônios. Então imagine nesse momento o seu organismo atuando. De manhã, o seu organismo funciona diferente do que ele é à noite, da função dele no período noturno, que é diferente das reações que ocorrem quando você come, ou quando você vai dormir, ou quando você está dormindo. Ou seja, o seu organismo possui picos hormonais diferentes durante o dia que vão determinar toda a sua fisiologia durante esse dia. E uma das coisas que se fala em ciclo circadiano é a interação do ciclo sono-vigília, o momento que você está acordado, o momento de vigília, o momento que você vai dormir, o momento de sono. Existe, quando você tem sono, quando você vai dormir, existem mecanismos reguladores para este momento. E é isso um dos papéis na melatonina. E uma das suas funções mais conhecidas, é a modulação desse ciclo sono-vigília, que ajuda então na indução do sono. Então, seu corpo produz naturalmente melatonina e conforme você se adapta, o genes relógio do seu corpo se adaptam ao momento que você vai dormir, a produção de melatonina também vai sendo modulada neste tempo e ela vai ser liberada da sua glândula pineal e fazer a função sistêmica neste período específico. Quando você acostumou a produzir mais melatonina. Mas o que muita gente também não sabe é que a melatonina, além deste efeito, ela está sendo muito investigada pelo seu efeito anti-inflamatório e antioxidante. Então, o que ela faz? Ela reduz sistemicamente em todo o seu corpo espécies reativas associadas ao estresse oxidativo e aumentam a capacidade de enzimas antioxidantes e modulam também marcadores de inflamação. Então, se descobriu que a melatonina teria um efeito anti-inflamatório e antioxidante muito importante e ela teria vários sítios de ação. Quando a gente fala nos ligantes de melatonina, existem vários tipos de transportadores, de receptores de melatonina. Então, existem receptores a nível do citosol, existem receptores a nível extracelular, a nível da membrana celular, existem receptores nucleares também e a melatonina por si pode fazer a função scavenger de espécies reativas. Ou seja, ela tem várias formas de se ligar e atuar de forma antioxidante e anti-inflamatória. E isso resulta em que? Em modulação do estresse oxidativo, aumentando a atividade de enzimas antioxidantes e fazendo modulação dos marcadores de inflamação. Interleucina 6, interleucina 1, interleucina 10, ela consegue fazer essa modulação. Então, quando eu falo modulação, é que ela consegue regular, ela controla essa produção de citocinas inflamatórias e controla também a expressão de enzimas antioxidantes. Mas enfim, vale a pena suplementar a melatonina? Será que realmente funciona? E falando-se agora nesse efeito antioxidante anti-inflamatório, a suplementação de melatonina, por este efeito, ela está sendo estudada em diversas condições patológicas. Diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, esclerose múltipla, várias doenças de caráter inflamatório, doenças inflamatórias intestinais e também tem sido estudada como tratamento de distúrbios do sono, afinal ela faz parte do mecanismo central de regulação do ciclo sono-vigília e também distúrbios de jet lag, é quando o cara viaja e o fuso horário é diferente e o corpo dele está acostumado a dormir em outro horário. Então, esse jet lag, esse delay, esse atraso por causa do fuso horário na hora dele dormir, pode dar um problema de insônia. Por isso que a melatonina também tem sido utilizada Então, parece que em alguns casos específicos e através de alguns estudos, vale sim apenas suplementar, os indivíduos têm se beneficiado pela suplementação. Mas e quem pratica exercício físico, quem é esportista? Bom, e aí a gente discute, porque na real os estudos hoje não determinam uma eficácia 100% da utilização da suplementação de melatonina. A gente sabe que exercícios extenuantes, treinos muito intensos, eles acabam gerando uma exacerbação de espécies reativas e uma inflamação maior no organismo, que nem sempre é benéfica. Então, um treinamento muito intenso, por exemplo, pode conduzir a um estado de overreach, que não é o overtraining em si, mas é um passo antes do overtraining que o indivíduo demora mais para se recuperar devido ao de-estresse, devido a esse insulto metabólico hormonal que ele fez durante o treino, esse insulto inflamatório. Então, a partir disso, tem se estudado também a suplementação de antioxidantes, como a vitamina C, como a vitamina E. Porém, alguns estudos dizem que a suplementação dessas vitaminas, principalmente quando está em excesso, pode comprometer o próprio processo natural de adaptação do exercício físico. A gente sabe que o estresse oxidativo é um componente essencial do exercício físico para a produção, para a expressão de novas mitocôndrias, a partir de PGC1-alfa, a partir de SIRTES. É necessário determinado insulto. Então, a suplementação de melatonina seria interessante em momentos que existe maior insulto inflamatório e oxidante por parte do atleta, como, por exemplo, preparações, como, por exemplo, competições em atletas amadores que não estão acostumados a fazer determinado percurso, treinos exaustivos, períodos de treinos exaustivos, inclusive também distúrbios de sono por parte do atleta. Sempre lembrando que a suplementação vai beneficiar nesse controle da produção de espécies reativas, porque a gente sabe que, quando isso acontece em excesso, existe dano muscular, existe fissão mitocondrial, autofagia, existe, de fato, um processo de desadaptação do indivíduo. Então, fazer muito exercício também nos leva a questionar, não é quanto mais melhor. É na medida certa o conteúdo de informação correto para que se possa expressar de maneira adequada os genes necessários para crescimento muscular, para adaptação ao exercício. Além disso, a gente sabe também que exercícios extenuantes e intensos podem elevar a incidências de infecções oportunistas, como infecções de trato respiratório superior, sinusite, renite, amidalite. Então, nesse contexto, a suplementação de melatonina parece ser eficaz. Os estudos em si, eles têm ofertado essa melatonina em vários períodos. Então, não é só antes de dormir o protocolo que eles utilizam. Eles fazem também antes do treino, a dose utilizada, existe uma disparidade nas doses que eles utilizam. Então, existem estudos que suplementaram com 3mg, com 5mg, outros com 10, outros com 15, e existe um estudo que eles suplementaram 100mg. Em maior parte dos estudos, eles relatam que os atletas não tiveram, assim, sensação de sonolência durante, mesmo suplementando durante o dia, a suplementação veio justamente para tentar diminuir esse estresse metabólico gerado pelo exercício intenso. Em um estudo em ratos específico, com diabetes, ratos idosos, a melatonina foi capaz de melhorar alguns parâmetros de adaptação. Ao contrário de alguns antioxidantes exógenos, por exemplo, como vitamina C e E, a melatonina foi capaz de melhorar alguns parâmetros de adaptação, realmente fazendo essa modulação. Então, através desses estudos, observou-se vários marcadores de estresse oxidativo e de inflamação diminuírem, então, por exemplo, creatinina, CK, malonaldeído, bilirrubina, ostebars, observou-se também o aumento de enzimas relacionadas ao sistema antioxidante, como a glutatiana peroxidase, como a catalase, como a superóxido desmutase. Então, a suplementação de melatonina parece que melhora realmente esses parâmetros, tá? Então, vamos ter muita cautela na suplementação de melatonina. Parece que, assim, não existe inibição também de eixo hormonal na produção de melatonina com a suplementação, diferente do que ocorre em outros hormônios. A gente não sabe ainda, ao certo, porque não existem estudos também de longo prazo, existem períodos, geralmente, de meses de suplementação, mas não a longo prazo, o que seria... Então, a gente não sabe se, realmente, a longo prazo, poderia existir algum fator de inibição de eixo hormonal a partir da melatonina. Então, vamos ter muita cautela na suplementação também, utilizar ela sempre em momentos específicos, e se você não for um profissional, com ajuda, procure um profissional da área da saúde, procure alguém capacitado para poder ajustar a dose para você, para poder ajustar tudo conforme for necessário. E a pergunta final, né, do nosso vídeo, é se a melatonina é capaz de melhorar o desempenho esportivo, o rendimento. Na verdade, os estudos não suportam isso, essa ideia, essa hipótese. Isso não é muito claro ainda. Então, apesar de alguns estudos em ratos observaram a melhora, observaram o efeito ergogênico com a suplementação de melatonina, porém, em outro estudo, do Brandenberg, colaboradores em 2017, foi um dos únicos que estudaram esse efeito ergogênico da melatonina, eles não observaram nenhum efeito ergogênico na melhora, no melhor do rendimento em atletas fazendo bike. Então, parece que ainda faltam mais estudos que determinem se a suplementação de melatonina melhoraria o rendimento esportivo ou não. E como diz um grande pesquisador da área, o Dr. Russell J. Hayter, que é muito difícil você pesquisar sobre melatonina assim, antes de olhar esse cara em alguns estudos, ele diz que ainda é muito que se compreender sobre essa molécula fantástica. Parece ser a reguladora dos reguladores. Dificilmente existe algum tecido no seu organismo que não sofra a ação, não tenha um receptor para a melatonina. Só que ainda faltam muitos estudos para que a gente possa compreender o que realmente é a melatonina eficaz, o que ela realmente modula, e se a suplementação melhora ou não alguns parâmetros em relação à saúde e exercício físico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir a página, de deixar o seu comentário sobre o assunto também. E muito obrigado, um grande abraço, até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.